Então, qual que é o significado do Théreon? Théreon vem de besta, do grego, né? Então, alguns ficam curiosos, mas por que besta? Partindo da origem do nome, do por que este nome? Porque em muitos rituais que eu faço de magia cerimonial, uma dos daimons, dos espíritos que mais trabalham para fazer contato, para poder canalizar mensagem, é Astaroth. E neste, vamos botar assim, a gente fala aí, acho que vai ser um pouco engraçado, neste contato carinhoso de Astaroth comigo, muitas vezes quando vinha ao mundo, ele perguntava para mim, o que você deseja, seguidor da besta? O que você deseja, adorador da besta? Então, nesta homenagem a esta maneira da entidade de vir ao mundo, por isso que eu coloquei este mote mágico, Frater Théreon, do grego, já que o meu trabalho é voltado ao satanismo, em cima do louvor à besta. Mas, diferente da besta apocalíptica, que o pessoal dos evangélicos assam, que é um grande dragão que vai destruir, que vai levar a humanidade ao fogo eterno, a besta, parafraseando, né, Crowley, e não puxando o saco dele, como ele mesmo botava, que jamais queria, a besta, na verdade, a abertura de consciência, a besta que emerge do mar, o emocional que se liberta, a besta que emerge da terra, a pessoa que aprende a despertar a prosperidade. Então, esse despertar da besta, o meia, 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 a soma de todos os quadrantes do quadrado mágico do Sol, que, inclusive, é uma das tatuazes que eu tenho aqui, uma excelente tela parabólica, que eu uso para a recepção de prana, de energia vital, para manter o pique do dia a dia. Então, tudo no meu corpo tem um significado, aqui, depois se quiserem comentar também, Relógio dos Magos, o meu verdadeiro calculador de horário planetário, manual, que eu levo na mão, para não precisar de aplicativo. Então, esse despertar da besta, o meia, 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 é um despertar da consciência, e não aquele pandemônio dos filmes satanistas, aquela coisa do livro negro de Luzbel, que, infelizmente, bota muito medo nas pessoas, mas pela ignorância, porque tem preguiça de ler, tem preguiça de estudar, por isso que as igrejas estão ceias, do que, realmente, da pessoa que procura evoluir, procura despedir, libertar a sua espiritualidade, ao invés de, simplesmente, se rotular, ou se esconder em um determinado grupo, para procurar aceitação.